Todos vocês que estão aqui na frente, todas as sugestões, elas vão embora. Você vai se lembrar de tudo o que aconteceu aqui como a melhor experiência da sua vida. Todas as sugestões, elas vão embora, mas você vai se lembrar de tudo. De tudo o que aconteceu aqui como a melhor experiência da sua vida. E eu vou deixar uma única sugestão para você agora. Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, vodka, uísque, a bebida que você quiser. Cerveja. Pronto, a bebida que você quiser, a gente vai poder te oferecer. E essa bebida vai ser servida por um garçom muito especial. A gente trouxe esse garçom, inclusive, de São Paulo. A gente trouxe de São Paulo esse garçom. Esse garçom, na verdade, ele é um gogoboy. A gente trouxe esse gogoboy de São Paulo para servir essa bebida para você. Daqui a pouco, o nosso gogoboy, o nosso garçom gogoboy, ele vai trazer a sua bebida de preferência. E é grátis. Você vai poder tomar essa bebida servida pelo nosso garçom. Você vai ver o garçom entrando com uma bandeja. Vai ver o garçom entrando com o avental. Só que ele está peladão atrás do avental. É, ele está sem roupa. O nosso gogoboy, ele está sem roupa. Está peladão. Daqui a pouco, eu vou contar até três. E quando você abrir os olhos, você vai querer tomar a sua bebida de preferência. servida pelo nosso gogoboy peladão. Três, dois, um. Olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado a todos vocês por terem ficado até o final. E por vocês terem ficado até o final. Vocês merecem uma bebida por conta nossa, tá? É por conta nossa. É, vai, dá na boquinha. O nosso gogoboy dá na boquinha. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera agora. Vem, 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 vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou mijar? Aqui, o garçom vai servir a bebida. Vai. Você pode deixar sua mão. Você pode deixar sua mão. Serve. Você pode deixar sua mão. Vai, garçom, serve. Serve, 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 galera. Go on the land. Turn on the light. A gente me deu... You can reason to live. Não, 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 não! Não tem razão pra viver, você não pode viver a vida Você não pode viver a vida Você não pode viver a vida Uma salva de palmas do nosso garçom Você não pode viver a vida O que que foi? E o saco peludo! O que que é? Ela viu o quê? O saco peludo! Puta que pariu, velho, sério? O que que é? Peraí, o que que é? Podia ser teu perfume, né? Não é, o que que é isso aí? Ah, é a... Mas você viu o quê? Não, aqui eu ouvi água, mas eu tô... E lá! O saco peludo! Daqui, daqui! Vai lá, Edu, vai lá aqui, ó! Vamos lá! Você não quis beber, né? Não, né? Senta aqui, então, desse ladinho! Vem desse lado aqui, melhor! Peraí, Edu, curtiu? Muito bom esse whisky aí! Ah, o whisky! Você gostou do garçom? Ah, não, tá louco! Eu ia pedir mais uma dessa aqui! O que que é? Mais uma dessa, Pedro! E o garçom? Não, o garçom não, né? Meu Deus, é que saco velho! Saco velho! Ela nasceu! Puta que pariu! O que que foi que aconteceu? Não gostou? Não! Tava muito ruim? Tava! Puta que pariu! A próxima vez a gente traz um Gogo Boy melhor! Todos vocês que estão entregando o copo nesse momento, olhos abertos ainda, quando o Sunny volta, ele volta com a roupa, olhos abertos, uma salva de palmas para o nosso garçom! Melhor assim! Melhor assim! E aí Aplausos! Veja! Obrigado.